Bom dia, pessoal! Voltando para a aula de gramática, certo? Vocês vão abrir a página 73. A página 73, gente, é sobre o conteúdo que a tia deu na última aula de gramática, que foi sobre a letra S, o som dos S e onde nós colocamos o S e o SS, certo? Então, hoje nós vamos estudar da página 73 até a página 77, ok? Vamos lá para a página 73. Leia. Tia vai ler e vocês acompanhem aí. Eu sou um pássaro chamado João, oleiro de profissão. Eu sou o pássaro João de Barro. Quem já ouviu falar desse pássaro? Que vocês já ouviram falar? Pois é, ele é chamado João de Barro, porque ele faz a casinha dele nas árvores com barro, certo? Vamos agora para a A. Observe as palavras e pinte apenas a letra que vem antes e a que vem depois de S e S. Você vai pintar a letra que vem antes do S e S e a letra que vem depois. Nessas palavras aí, temos a palavra pássaro. Qual é a primeira letra que vem antes do S e S? A. Você vai pintar a letra A, que vem depois também a letra A. Na outra palavrinha, temos a palavra profissão. Qual é a letrinha que vem antes do S e S? I. Aí você pinta o I. Qual é a outra letrinha? A. Aí você pinta o A. Na B diz o seguinte. Essas letras que você pintou são vogais? São consoantes? Você vai marcar vogais, porque são vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Sétima questão. Junte as sílabas e forme palavras. Você vai juntar as sílabas e vai formar a palavra. Temos aqui passarinho. Você vai juntar e formou a palavra passarinho. Junta tosse. Aí formou a palavra tosse. Vamos aqui. Pás, sei, ó. Formou a palavra passeio. Temos aqui amassar. Formou a palavra amassar. Dez, não, dezesseis. Formou que palavrinha? Dezesseis. Dezesseis. Vocês podem observar aí que na separação de sílaba, elas, a sílaba S e S, ela se separa. Ou, os dois S juntos, eles se separam na sílaba. A primeiro, o primeiro S fica na primeira sílaba e o segundo S vai pra segunda sílaba. Se vocês observarem aí, como está separada as sílabas nos quadrinhos, você vai perceber isso que a tia está falando. Certo? E quando você juntou, juntou tudo e formou a palavra direitinho. Vamos para a página setenta e quatro. Na página setenta e quatro, você vai escrever o nome das figuras separando as sílabas. Agora você vai separar as sílabas. Você vai fazer direitinho, porque se você tiver prestado atenção como elas foram separadas aqui, você não vai ter dificuldade. Vamos lá. Pês, cegu. Olha como foi separada a palavra pês, cegu. Um S ficou numa sílaba e o outro S foi pra outra sílaba. Agora vamos separar a palavra travesseiro. Vai ficar no primeiro quadrinho, tra, no segundo, ves, no terceiro, sei e no quarto, ro, travesseiro. Vamos para a palavra professora. Entenderam, pessoal? Então, um S fica numa sílaba e o outro S vai pra outra sílaba, formando uma outra sílaba. Não podem ficar junto numa separação de palavras que tiver dois S, os S eles não ficam juntos, eles se separam. Quando vier S e S, viu? Somos grandes amigos, mas na separação de sílaba não podemos ficar juntos. Agora, a nona questão. Descubra a figura e pinte-as. Você vai descobrir que figuras são e vai pintar, né? Isso aí eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem a nona questão, a página setenta e cinco, certo? Vamos lá, pessoal. Na página setenta e quatro. Qual foram as figuras que vocês descobriram? As figuras que vocês descobriram, de um lado vocês escreveram as palavras com S e do outro lado as palavras que são escritas com SS. Lembrando que jamais podemos escrever SS no início de palavra. Só vai estar no meio das palavras entre duas vogais, certo? De um lado vogal, do outro lado vogal. Do mesmo jeito, isso acontece com R e R. Nós não podemos escrever R e R no início de palavras. Só podemos escrever R e R no meio das palavras e ela vem entre duas vogais. De um lado vogal e do outro lado também vogal. Vamos aqui. Nas palavras com S ficou sapo, sofá, sete e sino. Eu espero que vocês tenham encontrado essas figuras. Com SS, nós temos osso, pássaro, pêssego e girassol. Repetindo. Com S, sapo, sofá, sete e sino. Com SS, osso, pássaro, pêssego e girassol. Vamos para a página setenta e cinco. Leia e escreva a palavra que não pertence ao grupo. Você vai ler todas as palavras e vai escrever no retângulo a que não pertence ao grupo das palavras que você leu. No primeiro barquinho, temos sabonete, semente, silêncio e dezesseis. Então, a palavra seria dezesseis. Quem tiver colocado, acertou. Aí, temos passeio, sono, passagem e girassol. A palavra inadequada é sono. Subida, salsicha, depressa e seis. Qual é a palavra intrusa? É a depressa. Certo? E a questão onze. Releia todas as palavras escritas com S ou SS e separe para fazer o ditado. Veja no exemplo, né? As que você acertou, você vai pintar de azuis acertos. A tia vai fazer esse ditado agora? Vai! A tia vai fazer esse ditado e vocês vão só acompanhar. Certo? Não pode olhar aí quais foram as palavras. Vocês vão só acompanhar. A tia vai fazer o ditado agora. Prestem atenção. Já temos a palavra sacola. Agora, a tia vai escrever, vai ditar a palavra sofá. Sofá. Em seguida, vamos para a palavra sete. Sete. Terceira palavra. Sino. Quarta palavra. Quarta palavra. Vassoura. Vassoura. Quinta palavra. Travesseiro. Sexta palavra. Pêssego. Sétima palavra. Sabonete. Oitava. Silêncio. Nona. Passagem. E décima. Depressa. Aí vocês vão corrigir porque todas essas palavras que eu ditei estão nas questões anteriores. Certo? Aí você vai ver os seus acertos. Vamos para a página 76 e 77. Hoje a tia vai falar sobre um acento. A tia já explicou a vocês sobre o acento agudo e sobre o acento circunflexo nas palavras. Hoje nós vamos aprender um sinalzinho chamado tio. Ele é assim e se chama tio. Geralmente ele vem em palavras na letrinha A, às vezes na letrinha O, às vezes na letrinha E, certo? Então vamos agora aprender sobre o acento tio. O que é que você vai fazer? Você vai pintar a letra B, assinale cada palavra, a letra com o sinal sobre ela. Você vai pintar na palavra cada vogal onde tem o acento, o tio sobre ela. Na palavra confusão você vai pintar a letra A, na palavra aviões você vai pintar a letra O, e na palavra chão você vai pintar a letra A. Observe onde está o acento do tio, no A e no O. Esse sinal, letra C, esse sinal está sobre quais vogais? Você vai marcar um X em qual vogal está? A, né? Tá na E? Um, um. Tá na I? Um, um. Tá na O? Sim. Tá na letra U? Um, um. Então o X vai ser na letra A e na letra O. Segunda questão. Leia em voz alta e observem a letra destacada. Temos a palavra Pai e temos a palavra Pão. A, o som das letras destacadas é igual? Sim ou não? Pai, Pão, um, um. Você vai marcar o X no não. B, copie as letras em que o som sai também pelo nariz. Qual é a letra que sai o som pelo nariz? A palavra, da palavra Uá, que está acentuado. Então quando você vai escrever, falar, ler palavras que tem o acento, o tio, o som sai pelo nariz. Um som fechado, como Pão, Mão, Chão. Entendeu? Vamos para a página 77. Agora um recadinho sobre esse acento. Eu sou o tio. Sou usado sobre as vogais A, O. Indico som nasal. Isso é um som que sai pela boca e pelo nariz. No início a tia falou que eu ia encontrar esse acento nas vogais E. No caso, o tio vai estar acentuando na palavra na vogal O e na vogal E. Ou na vogal A e na vogal O. Certo? Vamos aqui. Exercício. Primeira. O camaleão, certo? É um lagarto esperto que muda de cor quando o inimigo está perto. O inimigo é quando ele se sente ameaçado, né? Sublime no texto a palavra com tio e escreva. Qual é a palavra que tem tio? Camaleão. Aí você vai e escreve a palavra camaleão. Agora você vai descobrir outras palavras com tio escrevendo a letra das palavras camaleão. Aí temos camaleão, formou a palavra camaleão. Aí vamos aqui para o segundo. Temos um quadrinho e dois. Na palavra camaleão pode formar o quê? Cão, certo? No terceiro temos o M, que eu posso formar a palavra mão. Quantas palavras eu posso formar com a palavra camaleão? Vamos para o quarto quadrinho. Eu posso também formar a palavra lã. E no último eu vou formar a palavra leão. Aí você vai escrever ao lado. Cão, mão, lã e leão. E aqui nós encerramos nossa aula de gramática. Beijo!